Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela A Dona? Então se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Também acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Acompanhe a seguir o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela A Dona. Eugênia Silva José Miguel liga para Valentina e pergunta se o ama. Valentina diz que por ele, ela voltou a acreditar no amor. Gabriela pensa que Horácio foi em Os Caracóis para se desculpar com ela, mas na realidade foi procurar Ivana. Frederico diz a Valentina que ele seria muito feliz se chegasse a conhecer seu primeiro neto. José Miguel vai no México arrumar os detalhes sobre a venda da casa. Na companhia aparece Alonso, quem se apresenta estendendo a mão. Alonso se apresenta a José Miguel, que se surpreende ao vê-lo. Alonso recebe uma ligação de seu advogado e de Ivana, que ele conta que Valentina se casará com José Miguel Montezinhos. Alonso percebe quem é seu novo cliente. José Miguel fica pensativo ao ficar frente a frente com o homem que destruiu o coração de sua amada. José Miguel confessa a Ernesto que Valentina e ele pertencem a mundos diferentes e acredita que ele se precipitou ao pedir-lhe em casamento, pois deveria esperar que sua situação econômica melhorasse. Ivana assegura a Rodrigo estar disposta a tudo para separar José Miguel de Valentina. Lhe diz que deve aproveitar que José Miguel está viajando para conquistar sua prima e espalhar o rumor de que foi José Miguel quem fez a brincadeira da boneca. Isabel afirma que o que fizeram para Valentina foi para aborrecê-la. Maria da Luz informa que Leonor procura Valentina. Isabel não entende como Leonor aceitou Valentina. Leonor pede a Valentina o dinheiro que precisam para salvar a fazenda, apelando para o amor que sente por José Miguel. Ernesto pede a José Miguel que solicite a imobiliária para outro vendedor atendê-lo, pois acredita que só quer ter Alonso por perto para conhecer o melhor. Alonso confessa a José Miguel que uma vez esteve a ponto de se casar, mas o casamento foi cancelado no último minuto. Contudo, pensa que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. José Miguel opinam mesmo de sua namorada. Marcélia se apresenta na casa de Valentina, dizendo que ela e José Miguel, o bebê que traz nos braços, precisam falar urgentemente com ela. Ela conta que o menino tem o mesmo nome do pai. Rodrigo tenta convencer Cristina a ser sua empregada em sua casa. Ela tenta dar uma bofetada nele para se defender, mas ele impede. Maria da Luz reclama do humor de Ivana. Ivana lhe dá uma bofetada. E aí, pessoal, gostaram de mais uma notícia sobre a novela A Dona? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá bom? Não se esquece, se inscreve no nosso canal e acesse o nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau!